Apaq lá, tchau, tem que se calou! Gol! Apaq lá, tchau, tem que se calou! Apaq lá, tchau, tem que se calou! Buka pelanggaran, rupa terobosan tadi, balik gagal, potong saya dari break dari Kotambe. Lepas ke kanan, masih dikuasai tadi, kembali bermain 1-2. Keluar, 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 dapat dipatahkan tadi, kembali kita lihat. Kita lihat, santai saja ucap PSKH, hampir saja tadi. Kembali, paling bagus serangan, kita lihat. Keluar, di pojok tadi, menghasilkan tendangan pojok. Labung tinggi ke tengah, heading saja tadi. Kembali, ekotabe menghasilkan. Terlalu kencang tadi. Potong saja, penjaga tawar. Lama-tawar. 1-0. Untuk KPKH. Di mana tadi, gol di CKH. Nomor punggung 17. Atas nama, Renault. Kembali, mempunyai titikannya itu. Di mana tadi, wahai? Quangatar dan pesanan di rumah. P isolated paginya. o 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 número 17 o 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